É... sei que tem um monte de gente aqui sofrendo de doenças inventadas. São pessoas que precisam de muletas para os outros verem. Precisam de bengalas para os outros enxergarem. Uma bengala é uma vantagem danada, né? Você já sentiu? A bengala se equilibra melhor. Não, não, eu estou falando socialmente. Mas, porque eu chego em qualquer lugar com a minha bengala, parece que abriram uma fila de... como é que chama essa fila para idosos? Preferencial. Preferencial. Em qualquer lugar chega, já vem o métri, vem todo, independente de te conhecerem ou não, parece que você já chega handcapped. É. Se você segurar isso aqui. Hoje o meu pé está precisando, mas vocês sabem que eu gosto disso porque eu gosto. Por afinidades da infância, meu pai. Mas abre uma fila preferencial na hora. Tem gente que se acostuma com filas preferenciais, da muleta, da bengala, ou a fila preferencial de uma babada que você dê de vez em quando, convenientemente. Esse coitado, vai cair antes que caia, segure. E a gente vai inventando doenças. Tem um monte de depressões verdadeiras, de cabo a rabo. E tem um monte de dé-impressões que as pessoas autoimprimem para fazer outros ficarem deprimidamente compassivos ou apenados delas. Você acha que essa geração de hoje cria mais muletas do que até poucos anos atrás? Olha, são diferentes as muletas de hoje. Por exemplo, mulher, até 60 anos atrás, 50 anos atrás, a mulher entrava em crise e ela tinha surdos estéricos. Do século XVIII, XIX e até metade do século XX, a grande doença feminina emocional era histeria. Tinha que levar saia, né? Histeria de ficarem paralíticas, membros paralisarem. Histeria de sair gritando, gritando, de serem presas. E às vezes irem para manicômio. Pessoas que não tinham nada, que precisavam conversar. Eram proibidas, eram entupidas de tabus. Hoje, a nossa sociedade não é entupida daqueles tabus. Nós estamos entupidos de outros tabus. Tabus tribalistas, de preconceito, tribalistas de preconceito religioso, político. Enfim, todos os tipos de tribalismos que a gente vê, a fragmentação da comunicação na internet, se faz representar sociologicamente pelos tribalismos e pelas fragmentações, pela descontinuidade do todo, do tecido social e pela construção de muitos núcleos que se conhecem, mas não se misturam e ficam cada vez mais fanatizados naquela panela de pressão. Aí surgem os tabus tribalizados, mas em relação ao que outros pensam, eles não estão nem aí. Estão aí apenas para o que aquele grupo imediato pode pensar. Ora, isso produz outros tipos de aflição, de necessidade de pertencimento e de coisas do gênero. Não é a mesma coisa exatamente, mas a gente experimenta a construção de geração em geração de determinadas muletas, que são muletas que sobretudo fazem os outros nos perceberem. Porque psicologicamente, toda muleta que eu uso, é uma muleta que eu apresento também. É uma muleta que outros percebem. E aí, às vezes, eu sou tratado de um modo diferencial, ou preferencial, por causa disso. E aí, eu me torno um grande manipulador sem notar. Por isso é que Jesus se aproxima do doente, em João 5, e pergunta, tu queres ser curado? Por um cara que há 38 anos, aparentemente, sinalizava que estava naquele lugar com esperança de cura, porque aquele era o lugar onde a cura poderia acontecer. Mas Jesus não se convenceu disso. Porque Jesus sabia que é muito fácil você desenvolver enfermidades de estimação, doenças da necessidade, doenças da carência, doenças do capital da troca, doenças da barganha. Por isso é que não é necessário se identificar com uma carência humana. É preciso saber se o carente quer ficar curado da sua carência. Jesus insiste nisso. Ele encontra um homem que é cego e mendigo. E tinha dois problemas óbvios. Todo mundo lá de fora já tinha diagnosticado. Um cara era cego, o outro era um problema econômico, era mendigo. E Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? O que você tem que dizer, né? Exatamente. Porque Deus não estupra ninguém com saúde, nem com cura, nem com graça. O cara tem que dizer, pelo menos dizer, eu quero, eu preciso, estou aqui. Ele quer provocar essa consciência, razão, pé no chão. Se você não tiver essa consciência, não haverá cura. Se você ficar sequestrado inconscientemente pela sua enfermidade, seja ela real ou subjetivamente autoproduzida, a certeza absoluta é de que a sua doença só se aprofundará para sempre e se multiplicará em muitas outras. Então olhe para as imagens que eu mostro agora, enquanto o meu áudio está aí aberto. Então o cara saiu com o amuleto e olha, deixa eu rodar, é rapidinho. Olha lá vai, vai ver ele correndo para entrar na mesquita ou no templo, na praça do culto. Lá vai ele, bota o amuleto, porque agora é a hora de chegar assim, olha. Aí dentro é outro esquema. Eu pergunto a você o seguinte, onde é que você pega as boletas para entrar? Onde é que você usa? Você tira uma onda, não é onde não, é onda gente. Tira uma onda de dodói. Você tira uma onda de dodói, meu amigo? Ah, como tem gente que tira onda de dodói o tempo todo. E quem saca, fica cínico em relação ao cara, né? Quem saca, fica cínico. É por isso que o pessoal da casa, que depois de um tempo nota, vai ficando cínico e já não se importa. Porque sabe que quando o cara quer correr, ele corre. E sabe que quando o cara quer mancar, ele manca. Porque ele está no controle do sintoma da sua doença. É o que você falou, é uma manipulação, né? É, e às vezes acontece de modo inconsciente na vida da gente. Não necessariamente tem que ser algo que aconteça com essa... E vicia, não é certo? Isso, vicia. Ah, 38 anos depois do cara estar no tanque de Bethesda, Jesus perguntou, você quer ser curado? Jesus é demais, né? É maravilhoso. Por quê? Porque vicia mais que a doença. É viver doente. Você adoece da própria doença. Ah, a maioria das doenças nos adoecem dela mesma. E não do diagnóstico original. Ou não necessariamente de nada a que, como doença, a nós se atribua. É por isso que, frequentemente, você começa a tratar determinadas áreas na vida de uma pessoa, ela vai ficando curada de outras. É extraordinário. É muito comum que isso se dê. Quem está em casa, olhe para o coração e se avalie. E se perceba nesse processo. Se você gosta de tirar essa onda de dodói. Se você atira conscientemente ou inconscientemente. Qual é o processo da sua relação, do seu amaziamento com o seu dodói, com a sua enfermidade? Considere isso no coração porque é fundamental para que alguma coisa boa aconteça na sua vida. VNVTV, o canal é você. O DC O DC O DC O DC